Vou apresentar para vocês o Valduíno 3, um Arduino Standalone que eu criei para esse evento. Vamos ver a relação dos componentes que eu utilizei, uma placa universal 5x10, de boa qualidade para não soltar as trilhas, um Jack P4 Fêmea, comum de fonte, um LED verde e um LED azul, o LED verde é Power, o azul é no pino 13 do Arduino, pino 19 do WM, 7805, regulador de 5V, 1A, dois conectores de 14 pino, para fazer a ligação pino a pino do Atmega, um soquete de 28 pinos, eu não tinha, usei dois de 14, a mesma coisa fica perfeito. O Atmega 328, com o bootlogger, se você comprar sem também é fácil gravar, não tem problema nenhum, tem alguns vídeos na nossa página lá com a forma de gravar, dois capacitores mais eletrolíticos, cristal de 16 Mega, padrão né, um botão e os capacitores, dois de 22 microfardes, e um de 100 nano, os resistores de 330 ohms e um resistor de 10K, eu utilizei um buzzer também, mas depois eu mostro, valeu. Essa definição dos componentes é ideal para você verificar a disposição na placa, se te agrada, se fica fácil de montar e possíveis variações na montagem. Eu sempre faço isso e fico observando se está tudo ok. Sempre lembrando que é para fazer um Arduino simples, então eu não criei nenhum esquema antes de montar, na hora disso, montei direto só. É importante fazer para vocês verificarem inclusive a aparência, se vocês gostam né. Os capacitores e os resistores eu vou colocar por baixo da placa, fica melhor e mais bonitário de montagem. Então, basicamente é isso. Agora nós vamos começar a soldar e acertar as trilhas direitinho. Ok? Esse tipo de solda que eu faço é para não utilizar nenhum tipo de fio na placa. E não tem muito segredo, mais prática mesmo. Você enche a trilha que você vai fazer e depois vai emendando uma na outra. Mas é sem segredo, é pura prática mesmo. É bem simples dominar. No começo talvez você erre um pouco, mas logo depois não tem problema nenhum. Eu estou fazendo a ligação nessa parte do vídeo. Eu estou fazendo a ligação das trilhas do jack para o regulador 7805 e os capacitores de entrada e o LED Power. Eu estou fazendo a ligação das trilhas do jack. Eu estou fazendo a ligação das trilhas do jack. Eu estou fazendo a ligação das trilhas do jack. E aí E aí E aí E aí Aqui eu estou soldando o cristal Eu uso o mesmo lance de trilha Mas não chega nos conectores de saída Ele não vai ter utilidade Então eu uso o espaçamento Exatamente do cristal Para ele não ocupar outras trilhas E não ter que fazer nenhum tipo de janta Eu esqueci de colocar o resistor do limitador para o LED Então eu estou tirando as soldas Desfazendo a trilha E colocando o resistor por baixo da placa E aí E aí E aí E aí Estou colocando por baixo da placa o resistor de 10K Do reset Vai no pino de reset do Arduino E no 5V E aí E aí E aí Teste básico da fonte. Vou colocar por baixo da placa os capacitores de 22 pico no cristal, entre o pino do cristal no GND e o outro pino do cristal no GND também. Música Fiz as trilhas do GND, mas eu vou tirar. Eu vou ligar o VCC por baixo do CI. Primeira trilha. Música 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 com o led azul, eu coloquei o buzzer por baixo da placa para não descaracterizar muito esse arduino, mas é opcional, pode por por cima também. Então, vamos lá. 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 Primeiro teste. Primeiro teste. Primeiro teste. Primeiro teste. Se inscreva. Se inscreva. E descarregando o código da ideia do Arduino. Agora vou mandar um blink. Eu tenho que apertar o botão de reset para receber o código, porque no meu USB não tem o DTR. Eu tenho que apertar o botão de reset para receber o código, porque no meu USB não tem o DTR. Eu tenho que apertar o botão de reset para receber o código. Eu tenho que apertar o botão de reset para receber o código. Eu tenho que apertar o botão de reset para receber o código.